ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende suspeito de matar um sargento da aeronáutica no começo do ano. Três meses depois do crime, corpo de jovem assassinada no Novo Aleixo, Zona Norte, é enterrado em Manaus. Alerta, em um mês, corpo de bombeiros registra mais de 40 incêndios em casas e comércios. Suspeito de comandar facção criminosa e recrutar jovens para o tráfico de drogas, é preso na capital. E como os drones têm ajudado no combate ao Aedes aegypti, onde os agentes não conseguem entrar, os criadores são identificados do alto. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O uso de drones tem ajudado os agentes de endemias a identificarem criadouros do mosquito Aedes aegypti. Em lugares onde eles não conseguem entrar, o aparelho, guiado por controle remoto, filma tudo e identifica os focos. Na central do Disque Denúncia, as atendentes não param de receber reclamações. Muitas dessas denúncias vêm das zonas norte, leste e sul da capital. Os moradores informam os agentes de endemias sobre as casas que estão fechadas, sem movimentação de pessoas e que podem ser criadouros do mosquito. Nós vamos a campo, nós vamos até a denúncia e se for necessário que a casa estiver fechada, usamos o drone e até a vigilância sanitária também com a multa. Nessa guerra contra o mosquito, a gente precisa visitar as casas e ver nos quintais se existem criadouros. Mas muitas vezes eles encontram obstáculos. Há isso a mesmo um drone para fiscalizar lá de cima. Uma pequena câmera instalada no aparelho, guiado por um controle remoto, filma tudo. A equipe que usa o drone atende denúncias feitas por moradores e na maioria das vezes encontra focos do mosquito. Tem piscina, tem locais com muitos depósitos, carro, lixo, muito lixo. As imagens são feitas e transmitidas para o sistema de controle do Aedes aegypti. É nessa sala que elas são analisadas. Um a um, os criadouros são identificados. Nós recebemos essas imagens, avaliamos e após essa análise a gente encaminha para o setor competente ou para o órgão competente para resolver a situação encontrada no local. A análise ganha reforço das imagens de satélite? Depois dessa etapa, uma equipe é reenviada ao local e o dono do imóvel que contribui com a proliferação do mosquito é multado. O valor pode chegar a 37 mil reais. Depende do número de criadouros e larvas do mosquito Aedes aegypti encontrados no local. O trabalho é feito em toda a cidade e a orientação é que os moradores ajudem a fiscalizar. Porque a situação não está fácil, não está brincadeira. Então a gente além de se preocupar com a nossa casa, tem que se preocupar com a dos outros também. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 280 8280. E a polícia prendeu um homem suspeito de matar, um sargento da aeronáutica. O crime aconteceu no começo do ano. A vítima é o sargento reformado da aeronáutica Sebastião Campos, de 52 anos. O crime foi no dia 23 de janeiro desse ano, no São Jorge, na zona oeste aqui da capital. A vítima foi morta com golpes de faca. Desde a data do homicídio, a polícia vinha investigando o caso. Tiago passou a ser o principal suspeito porque mantinha um relacionamento com o Sebastião. Uma pessoa que acabava dando dinheiro para o Tiago para encontrar parceiros para ele promover encontros íntimos. O Tiago também fazia alguns encontros íntimos com a vítima, mas também arrumava alguns parceiros. A polícia acredita que a motivação do crime seja uma suposta dívida que a vítima tinha com o acusado. Na delegacia, Tiago negou a participação no homicídio, mas a polícia não tem dúvidas. O celular da vítima sumiu do local do crime, o Tiago trabalha com venda de celulares. O Tiago apresenta enormes contradições em seus depoimentos, na medida em que ele diz que chegou seis e meia da tarde na casa do Sebastião e encontrou o Sebastião gemendo dentro do quarto com sangue por debaixo da porta, o que é mentira, porque o corpo do Sebastião foi encontrado fora do quarto e morreu às onze e meia da manhã. Se ele tivesse chegado seis e meia da tarde, ele já teria encontrado o Sebastião morto na residência. Tiago era foragido do regime semiaberto, onde cumpria pena por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi levado à cadeia pública. A polícia apresentou também Carlos Andrade, um pacu. Ele foi preso pelos policiais do 25º DIP no Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Ele é acusado de ser o mandante de dois crimes. Um homicídio que ocorreu em 2015, em fevereiro de 2015, e o outro homicídio que ele está sendo investigado, inclusive com informações de testemunhas, que ele também teria participado na qualidade de mandante desse crime, é da nacional Priscila Santos, que foi assassinada na última quarta-feira do mês de janeiro. O suspeito é envolvido com o tráfico de drogas e também foi levado para a cadeia. O corpo da jovem Ana Carolina, morta e esquartejada ano passado, foi enterrado hoje. No velório, amigos e familiares fizeram homenagens. Emoção e tristeza marcaram o velório. Além de ter passado pela dor de perder a filha, os pais de Ana também tiveram dificuldade para retirar o corpo do Instituto Médico Legal. Ao todo o processo para retirada do corpo de Ana Carolina e do Instituto Médico Legal durou três meses. Foram cerca de oito exames de DNA para a identificação do corpo da vítima. Hoje, a família conseguiu realizar o velório. Tem que ir para juiz e até que no último, graças a Deus, Deus Pai Poderoso, iluminou, que bateu, deu tudo certinho para a gente trazer ela, poder fazer sim aquilo que ela merecia, que era um velório digno. O crime aconteceu em novembro do ano passado no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. O caso chamou atenção pela crueldade dos bandidos. Ana Carolina tinha 18 anos. Ela foi esquartejada depois que se recusou a participar de uma orgia com outros rapazes. Os pedaços da jovem foram jogados no rio e encontrados pouco a pouco pela polícia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Dois suspeitos já foram presos, entre eles um adolescente de 17 anos. Três pessoas ainda são procuradas. Gênesis da Silva Lopes, o capataz, Rodrigo de Castro Sá e um adolescente. A gente deixou na mão da polícia, para a polícia fazer a procuração dela. E eu só quero, só quero justiça. A jovem foi enterrada às três da tarde no cemitério do Tarumã, na Zona Oeste. Um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro já foi recuperado, mas as obras continuam e a previsão é de que terminem em setembro deste ano. Esse é o segundo trecho da primeira etapa da obra. Vai da rua 10 de julho até a 24 de maio. A revitalização da Eduardo Ribeiro vai custar nove milhões de reais. O projeto arquitetônico prevê a recuperação dos paralelepípedos e as pedras de lios do século XIX. Traz à tona toda a Manaus da Bela Epoca, a Manaus do Apugeu da Borracha. E ao mesmo tempo, com a tecnologia que nós usamos para fazer essa obra, nós juntamos o século XIX com o século XXI. Dá uma outra imagem para a nossa cidade, é um resgate histórico sobre a Eduardo Ribeiro. A parte lateral vai virar estacionamento que a prefeitura quer entregar até maio com o Zona Azul. O cruzamento entre a Eduardo Ribeiro e a 10 de julho vai continuar interditado por causa dos trilhos do antigo bondinho. As obras do trecho, que vai da rua 24 de maio até a Avenida 7 de setembro, vão começar depois do carnaval. Mas as duas vias vão continuar liberadas para veículos. O Manaus Trans vai fazer o estudo de desvio desse trânsito, já está muito bem alinhado com a Secretaria de Trânsito. E nós vamos fazer com essa frente toda liberada, a gente deve ganhar uma boa velocidade ali naquele trecho. Toda a revitalização da Nova Eduardo Ribeiro deve ficar pronta até setembro. Daqui a pouco, o Corpo de Bombeiros registra mais de 40 incêndios em um mês. E ainda, a feira aberta em Manaus reúne espécies de plantas e flores ornamentais cultivadas em Olambra, São Paulo. É já, já. Música 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 Obrigado.